O doutor rural, o armazém da cooperativa está com preços imbatíveis em lona e inoculante para produção de silagem, medicamentos para controle de carrapatos, moscas e vermes, proteinados e minerais de águas para nutrição do rebanho, sanitizantes para limpeza de tanques e ordeiadeiras. No armazém da cooperativa tem tudo o que a sua fazenda precisa neste início de ano. E o melhor, você pode dividir em até 6x100 juros no cartão CicobiCard. Faça suas compras pelo 32775130. Vem para o armazém, a força do agro está aqui. Pesa, semana da ordem. E trazem praticidade. São ofertas com até 50% de desconto em 5x100 juros. Semana da organização e utilidades é só no Cacique Home Center. Aproveite, é só até sábado. Lodes abertas até às 20h. E o negócio é madeira.